Música Hoje mais do que nunca o tempo é valioso em nossas vidas. A transitoriedade e efemeridade das coisas nos faz ter a sensação que as 24 horas do dia já não são mais suficientes para darmos conta de tudo que precisamos. Seja na vida pessoal ou profissional. Por isso, saber gerir o tempo se tornou uma das mais importantes habilidades do momento. E agora você vai conhecer uma técnica que ajuda nessa gestão. Já ouviu falar da técnica do Pomodoro? Que não quer fazer o melhor trabalho em menor tempo. Acho que todo mundo, né? Mas nem sempre é uma tarefa fácil se tornar eficaz. Por isso, no final da década de 1980, o italiano Francesco Cirillo desenvolveu uma técnica para aumentar sua produtividade na universidade. Estudando para as provas sem desperdiçar tempo com distrações. Cirillo usou um timer de cozinha em formato de tomate para cronometrar o tempo que levava para realizar suas atividades universitárias nos primeiros semestres. Inclusive, o nome Pomodoro significa tomate em italiano. E essa técnica se tornou uma das mais usadas para o gerenciamento do tempo. Ela estimula a concentração e agilidade da realização das tarefas a partir da divisão do tempo em quatro blocos de 25 minutos, com um intervalo de cinco minutos entre eles e, ao final do quarto período, uma pausa de meia hora. Vamos lá entender melhor como funciona essa estratégia? Programe o tempo para 25 minutos, ou seja, um Pomodoro. Nesse período, você irá se dedicar a uma única tarefa. Depois que o tempo se esgotar, mesmo que não tenha finalizado a tarefa, dê uma pausa de cinco minutos. Beba água, caminhe um pouco, relaxe. E em seguida, volte à atividade, marcando um novo Pomodoro, ou seja, mais 25 minutos. Se preciso, repita por quatro vezes o Pomodoro, sempre descansando cinco minutos. Ao final de quatro Pomodoros, com os respectivos descansos de cinco minutos, faça uma pausa geral de 30 minutos. Sendo assim, o total desse processo será de 2 horas e 30 minutos. Ah, e você não precisa ter um timer em formato de tomate para começar. Utilize o timer de seu smartphone ou ainda baixe um dos diversos aplicativos gratuitos disponíveis nas principais lojas, como Tomato Time, Pomodoro Time, Pomodoro Keeper, Focus Keeper e tantos outros. Assim, podemos dizer que a técnica de Pomodoro, além de aumentar a concentração na realização das tarefas, também aumenta a produtividade, diminuindo a ansiedade. Dessa forma, quem faz uso dessa metodologia consegue dar fim à procrastinação, falta de foco e finaliza atividades iniciadas. Gostou do tema desse ExplicaDN? Escreva nos comentários o que você achou e nos diga qual outro assunto você gostaria de ver aqui. ExplicaDN? Legenda Adriana Zanotto